Gu na voz! Aê! Primeiro da segunda fase, fechou? Já é assim, hein? Vem! Wou! 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 O que cês querem ver? Sun Game! O que vai escorrer? Sun Game! Wou! 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 3,2,1, Rima! 3, 2, 1, rima, tá me olhando umas vezes Semifinal, aqui um deus com semideus Essa é a diferença, esse é o Keith Eu travo o seu chip, você é Bruce Lee O Gustavo, mestre Ip Mano, você tem que mudar o IP Como se fosse internet Já que você vive nela, eu vivo no tempo dos 20x7 Você não entende, então eu pego a Winchester E atiro no seu rosto Você sabe, mano, que você aqui é só um encosto Tá me encarando com muita olhada de morcego Mas você sabe, na rima eu fui tirando o sossego Acabando com você, com o braço cruzado Você sabe, mano, eu tô no ringue, então você toma um cruzado Só que no final, você que sai nocauteado Tá suave pra falar que eu sou um semideus Bagulho é foda porque a minha rima é linda Você pode ser deus, dá onde você quiser Mas os caracratos que ele te mata usando a pele cinza Bagulho é foda, ou as espadas Você já tá ligado, cada rima minha é uma adaga Bagulho é doido, você sabe que eu já somo Gostei da sua toquinha, naife de guinomo Isso aqui é foda vai parar no meu jardim Bagulho é doido, eu vou limar assim Você tá ligado, porque é sensimismo É o primeiro guinomo que eu vejo com o gigantismo Isso aqui é foda menor, se eu te gastar Mais pequena lixa, você não vai raciocinar Porque eu tô rimando, você toma o cacete Vou pros estates, vou te gastar mais do que a lixa do meu skate Certo família, vocês ouviram e votam Quem gostou das rimas do Gu, barulho Quem gostou das rimas do Kif, barulho Por vocês, 1x0 Kif, terminou a volta Certo paizão? Tá preparado? E aí, vocês estão preparados? Vem com nós Mata você no trap, vai ser fácil Você tá ligado, porque moleque Eu sou tático, isso não é por acaso Bang que é doido, você tá ligado Faço só para você saber Que você pode ser o Gu Minha rima gigante, você chama até de Gulliver Mas você tá ligado que no caminho Você sempre foi menino, mora que não aprendeu Quando batou de frente com o Kif Você sabe muita coisa, você já até esqueceu Fala nada com nada toda hora Tentando me gastar, mas você não tem graça É o palhaço que chora quando entra dentro da porta de casa Bang que é doido, você tá ligado, moleque Só que você vai tomar um acelheiro Palhaço que chora dentro de casa Coincidentemente vai voltar com o seu nariz em vermelho Nariz em vermelho, pode ir pá Sabe que esse cara tá andando em cycline Você pode até falar de palhaço Hoje você toma aqui o Pennywise Tudo que eu falo, moleque Mandando pra você, seu trampo Eu nem acompanho Você falou que eu sou o gnomo Eu tenho uma touca, você tem o tamanho Isso não é quente, enfim Sem quente no jardim Sabe que esse cara quer rimar no Cogu Mas você não vai cair contra mim Por quê? Sabe em AF Quando rima, meu mano, você tá de touca Pegar esse mano parece o Matlab Até tá com dois anzol na boca Posso fazer gastação Levo pro terceiro Sabe que o seu corpo agora é eu que vou arrascar no chão Terceiro! 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 Quase Por... Vocês, terceiro round, certo família? Quem começa? Quem começa? Aí, vamos manter aquela vibe Mão pra cima, família Naquele padrão certo Aí, vem com nós que é o terceiro round De final dois Fechou? DJ! Aquele padrão, hein pai? Amassado! Olha o flash Mata-se cara no track Mata-se cara no track Faz amor Olha o flash Mata-se cara no track Mata-se cara no track Fala de palhaço Você diz que é o Penny Bagulho que é foda Mas eu sou eleito Penny pra mim lembra macarrão E ganhar de você pra mim hoje é prato feito Punk que é duro Matando minha fome Minha fome é espancar você nessas batidas Quer deitar comigo? Volta depois Que sua missão hoje não é cumprida É malha tênic Eu te bato e te ensino Ao mesmo tempo Vê se entende a fita Que é a mesma linha tênic Te ensino Riscar o seu nome da lista Riscar o meu nome da lista Meu mano cê sabe remando Eu já te abalo Você pode até falar de macarrão Na batalha marca cantando de galo Tudo que eu faço meu mano Cê sabe na batalha você não passa de incluso Você fala até de macarrão Acho que faltou algum parafuso Eu posso falar Vários macarrões Sabe que eu tô na missões Quando eu tô rimando na batalha central Cê sabe que eu carrego vários cinturões Também conheço de macarrão moleque Você entende camarada Você tá falando do galo Manda um abraço pra sua priminha Renata Bagulho é que eu e você tá ligado moleque E agora eu te mato que eu somo Você tá ligado que eu sou cozinheiro moleque Desde que era gnomo Desde que era gnomo Sabe que o Gustavo rimando te maltrata Posso mandar um abraço pra Renata Mas ela é tipo latino num caça de ingrata Mano cê acaba com o bolso cê sabe Esse cara é muito escroto Mano cê sabe na batalha Você pra mim não passa de um miojo É isso Renata é ingrata Mas é sem caô Eu conheci o Renato que é russo Ele viveu pra distribuir amor Bagulho que é doido você sabe bem E agora eu vou falar pra você Que cê vai se foder Seus versos que é lixo Pra mim não bate de frente com o MPB MPB Pode pá Sabe que esse MC tá fudido Você pode falar de Renato Russo Ouvi você É mó tempo perdido Mano cê sabe que eu falo com cê Você não é o sagaz Cê tá na batalha de rima Aprendeu comigo e respeita os seus pais Yeah Ai caralho Ai cê é louco Bora pra votação Certo família Por onde é de rima Quem gostou das rimas do Kif barulho Quem gostou das rimas do Kif barulho É isso O Kif tá na próxima fase família É isso